Eu tenho um amigo, mas eu não sei vocês Eu tenho um amigo Os caras chegam nas moezas, mas vai pro lado, mano Ah, malhação começou, hein A mulher achou que ele ia ser roubada Eu tenho um amigo, mas vai pro lado, mano Olha que eu cheguei naquela hora Cadê ela? Vamos atrás O barral é menor que o meu quintal, mano Eu já estou começando a fazer as coisas impensáveis Eu estou chapado Nossa, eu estou chegando em todo mundo Só eu, ô Toguro Eu, só eu que faço Só eu que chego Eu mereço um salário Porra É verdade, pai Aí, ó Tá de prova aí Cabrinsinho merece um salário Se você depender de mulher pra pegar salário A pessoa vai passar fome Bossa família pra você Então, cara, vai Olha o meu princípio Olha o meu princípio Olha o que é esse cara aí Olha ali, aquela aliviada Vai, ó Tô com medo Mulher de perna Mulher de perna Mulher de perna Agora é o seguinte, ó Como o nosso chão aqui é um chão bem versátil A gente vai passeando por fãs estilos musicals Vocês perceberam, né? Agora eu quero chamar aqui comigo O meu O meu funkeiro Trapper Sertanagem MC Vagabundo Sem vergonha Cacete, mano Um monte de coisa Gente Salve, rapaziada Põe lá pro Marral Pode ir no meu camarote Pode vir Ele tem vinte, vinte e dois anos Vem, dois mil e dez Vinte e sete Eu já tô no auge Meus trinta e seis anos de idade Pode não aparecer, né? Graças a Deus Ele tá chamando o muco Os caras pra pegar a mulher dele O camarote Um só que eu sento meu botãozinho A barra é dele 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 Tudo bem, gente? A barra é dele Tá gravando, né? Não, não, não Não, não Eu sou o Fabricacional Os fãs Da minha época Que eu sou velho Calma que você não bateu, velho Os fãs da minha época São os fãs mais locais Não que eu não goste dos novos Porque eu tenho muita oposição No fã primeiro fã Mas Vamos fazer uma disputa? Bora Disputa Olha o bora Apoiando, hein? Tu me imagina o seu, não? Fabiozinho Tanto novo Gosto de bater 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 Música O Gui tá no camarote Mais um fora, hein? Acho que vai descer com nós ali, ó Ah, você tem que pegar agora, acha não, pai? Tô no Guarujá Ah, vai esperar chegar lá? Tem que pegar aqui Olha lá, Dudu, tá online no camarote, olha lá Acho que vai fazer gol, hein? Eu vou arrastar as duas Quer levar a minha pro Guarujá, não deu nem um selinho, mano Aí é burro, viu? Olha o homem, ó Olha o Dudu lá, ó Olha o Camarote O que tá fazendo lá? Olha lá, tá quase saindo mesmo, ó Cadê? Ah, já vim, já vim Quem vai levar é o Gordão, viu? Gente que ele tá hoje Só vai se eu querer Não vai ninguém no meu carro Olha o Camarote Olha o Camarote Por isso, cabe duas mulheres Olha o Camarote 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 Parece um Biel MC Biel Olha o Camarote 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 Olha quando ela deu um fora nele, hein? Olhe o Camarote Olha o Camarote Olha o Gordão Tu levou a Gordinha pro Camarote some E olha Não cabe mais ninguém Só tá os dois Já vi mais ninguém, tá o gordão e a gordona ali, ó Acabou o camarote Acabou o camarote, acabou o espaço O casal da Era do Gelo, o Manny, o Mamute Eu queria subir no camarote, só que não cabe Interesseira, rapaziada O povo tá até facilitando, mano Até camarote arrumou e os caras não pegam ninguém O gordo vai tomar o segundo do fora da mesma mina no camarote, olha aí Olha a cara nele Nem de defender ele pega Tá de Minas, direto de Minas Olha lá que tá passando o baromba aí A gente tem sempre derrubando tudo 700 pessoas Estamos aí online Ó, achei o homem, hein É, Dudu É, pai Vamos ver, moleque Bora, chato Tá moiado pra você aí, gordinho Hã? Tá moiado pra você hoje Por que moiado? Oxi É eu que tô rendando aqui Ó, Dudu pegando WhatsApp Essa múmia do Gabriel É eu que tô rendando Os caras tão no zero zero amigão Eu não Dudu tá o boneco agora, hein O Dudu não aguenta hoje mais, hein Não aguenta mais nada hoje Tô louco, mano Tô acelerando cada vez mais Eu não tô no zero zero, né Vale lembrar isso O Dudu achou um sofá Pra ele dormir aqui, ó Não é verdade, meu Os caras tão no zero zero aí, pai Eu já falei Os caras tão no zero zero Quem não perdeu Tá tacando Olha no lance Olha no lance Só vai descer comigo Se não vai de busão Vem, faz a empete aí Se descer Vai chorar quem eu 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 Mais de mil 780 Quase mil Vai chegar É que os caras tão devagar hoje Mas a cesta tá devagar E aí, Dudu Calma aí 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 Tu também é meia hora para beijar, mano Eu preciso me informar de umas coisas O Dudu está dormindo em cima da mina O Dudu está dormindo em cima da minha casa O Beco está pedindo ajuda de novo para o Dudu Eu queria ter autoestima do Beco, mano Eu preciso me informar de uma coisa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa O Beco está dormindo em cima da minha casa Tá osso, tá osso, não sai nada aqui, velho Tudo tá com vergonha Tudo tá com vergonha É, mano, tá na balada, tá com vergonha de beijar, fica em casa O que? Figuei, chate, eu tô muito louco Ó, a lésbica apareceu aqui, ó Tá te procurando, Zé Ruela A menina tá com vergonha de beijar pra balada Ah, mas tá duas horas, dando ideia Beijou nada ainda Nada? É loucura Vem, bota na cara, filma, moço Tá devendo, então fica em casa, vai pra balada, não quer ser vista Não pra mim é nada Calma, chate, calma Cadê o Beco? Rapaziada, se até pros caras que tem... Olha, pega a visão Se até pros caras que tem aparência boa, tá difícil Imagina, tu sei Aí, o Dudu adotou, hein Vai levar pra casa Pra pagar os estudos Dudu já era, casou Agora essa aqui machuca, ó Agora essa aqui machuca, ó Não, não tem pra pagar os estudos Vai pegar o Guarujá com chuva, hein Troca Já pode fazer o que aqui, né Long... Long Azteu Isso aqui é o que, Codrona? De onde é feio? Não, vem com a bêbada do caralho Papazinho já tá Onde? Caralho, Coderno. O Coderno está no 0x0 ainda também. O Dudu acabou de pegar ali, você viu? Não, não beijou ainda. Não beijou ainda, mas está de casalzinha, né? Eu estou chegando na plataforma. Miguel. Mas você beijou uma só, pai. Oxe, mas beijei? Mas pegava 10. Mas é o momento, que bozo. Está gerando uma rola para a lousa, pai. É, deixei eles, né? Olha, Lola para a lousa, chuva. Hoje de ano está legal. Bora animar aí, filho, que a live está baixando, mano. Animar aí, você tem que pegar a mulher, pô. Caramba, mano. Pô, não dá para fazer... Deu do camarote, nem o camarote está pegando? Pô, pra mim, no p highlightedro. Pô, camada, a jaiaeつ! Pô, camada, uhassinda por você! Vai dar valor! Meditar do Coringa, pai. Pai, faz aquele lá que só você sabe fazer, viu? Aquele caprichadão. Sem miséria. Qual que é mais difícil? O gordão meteu cheio pra pegar a mina numa raça? Oxe, mas eu peguei, caralho! Mó gata ainda, porra! Oxe, e aí, chat? Vocês estão me desmerecendo? Vocês me deixaram em terceiro de quem ia pegar. Eu fui o primeiro que pegou alguém e aí? Oxe, cadê o merecimento? Oxe, fui... E eu vou pegar de novo, vem aqui. Não, a minha irmã não pode. Mas eu não pode. Vamos ativar, vamos ativar o chá. Foder da estética! Que estética! Eu tô vendo quem vai descer ninguém pro Guarujá hoje, hein? Tá onde? Ó o Ville, o Ville tá acompanhando. Bora, Ville. Ele tem que tirar uma foto aqui da live. E aí, Ville? E aí, pá? Ville e Dino, bora! Vou ler tá minhado pra mim hoje, pai. Confira o seu potencial. Que shape! Tá viajando. Não tem nada. Prisciário e faz a opção. Era o início até de cá. Tá ligado, gato. Come. Outro desse. Cadê o... Joga esse fora, gato, gato. Joga fora, para de despreguiçar. Tá porra água, moço. Tá pura água aí, tá louco? Já derrei teu dúvida. Pode jogar fora, hein? O Dudu. O Dudu tá prometendo na faculdade pra mim ir lá, mano. É a cara dele. Vai levar ela pra Batatais. É. Rapaz, tem uns 20 minutos que eu vejo ele conversando aqui no Rolombi. É, aí começou... Ele não beijou a mina ainda. Não, aí eu fui filmar, a mina ficou com vergonha. Tá devendo, então. Tá só conversando, conversando, me enrola um beijo. Estranho. Já manda ela ir pra casa. Eu preciso mijar, hein? Preciso mijar, pai. Pai, eu preciso muito mijar. Vai, vai, né, mano? Você devolve tudo, viu? Aí, tem que agitar lá o... O Dudu lá. Vou tirar ele daquela rua escura. Tira ele lá, pai. Ele já tá quase caindo no sofá. Daqui a pouco ele dorme. Não, não fui... Não, ele que vacilou, pai. O que é que foi? Foi porque eu fugi esquema do Dudu que eu filmei a mina. Não. Tá no rolê, tá pra curtir aí. É mesmo, o Dudu falou que chegava nas minas, ia pedir beijo e já era. Agora tá contando a vida dele toda. Bora pra dentro de novo. Farça, isso é quase bom né, hein? A CIDADE NO BRASIL Achei uma cama para o Dudu dormir A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente só está botando, colocando na palma, mas está mostrando. É outra vez. O que é isso? 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 3, 2, 1 Calma aí que agora eu vou pegar alguém Calma aí Não vai apanhar nada não Olha o Dudu Dudu tá vivendo aí tropa Olha o Dudu Dudu tá vivendo aí tropa Vamos lá, canta, canta, canta Amava coisa nenhuma Deixa de uma vida Olha o que foi isso É, Benko tá ali, querendo a lasquinha Dominga dela Tá foda Ok, vamos pro conteúdo Voltei Pode te lascar, maluco Ah, o Dudu é moiado Casou ali Pode a gente filmar Segura aqui Olha lá Dá um oi aqui pra minha live Quem é você? Você quer me tomar onda Dá um oi Dá um oi, Júlia Isabela Isabela, pra mim Você é da onde? Boa noite Vixe, tá longe, hein? Boa noite Galera, que estaria assim Deu aniversário? Parabéns É, parabéns pra mim, caralho O povo da live Rapaziada, comenta aí Parabéns pra ela Vai lá, comenta aí É, Isabela Rapaziada, comenta aí Parabéns pra Isabela Parabéns, parabéns Obrigada, galera Você é famoso? Quem assistiu live de madrugada? Sou desocupado São desocupado Parabéns, parabéns, parabéns Marcela É Isabela É Isabela, porra A galera que tá passando A pessoa que gosta É, também Tem peito de pés Tem peito de pós Desafio Ó Agora vai, hein? Eu gostei Podorna sem o Toguro É apenas um passarinho Eu me lasquei Tomou fora Tomou fora Tudo bom? É o que? Live? É live Oi, gente Caralho, mano Oi, oi, oi Gente, para Olha, olha Beijo a ele Uma pessoa que está viçando Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ajeita um aleatório Parece que você está fazendo inscrição para o Crais Olha o homem, olha o homem Hoje eu vou te comer Hoje eu não te comei Hoje eu vou te comer É meu orgulho É meu orgulho Você é meu orgulho O Dudu Afeto Ficado, pode te deslocar 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 Vai Eu liguei Eu liguei Eu vou pegar aquela morena É questão de honra O Dudu só vai no rebite agora Pedro, eu quero pegar aquela morena Vai lá Não, mano Eu não me conformo É o namorado do Dudu O Godorn está com ciúme Porque eu estou na câmera O Godorn está com ciúme Porque eu estou na câmera Toca O Mgo ? É petit Não me conformo O qué tipo É negócio É isso Não, eu não, eu cheguei pra ele Só dói na tarde devagar, pai Não pegou ninguém ainda O Dugum tá aguentando a gente ficar em pé, mano O Dugum não é sem o Dugum, não é ninguém É o Rafa, não é? Não, o Fabrizio O Fabrizio, o Fabrizio, o Fulgur, o Fulgur, a gente tem que falar que eu não sou o Fulgur Faz nada 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 Não basta o seu mirado Lá na castelo está na casa A menina está com vergonha da live e não quer beijar o gordinho